Oi, estamos indo para o desfile beneficente da peruca solidária, eu e Bárbara representando a agência A gente está indo e a gente vai mostrar tudo para vocês A gente estacionou meio longe porque não tinha estacionamento na frente, olha meu make Foi a Camila, Bona de Munkins Fest, arrasou e até mais Até lá! Chegamos, a gente está meio atrasada, estou ouvindo que eu acho que já começou, mas a gente vai entrar, bem Bárbara E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.